Agora com o Armazém Paraíba, bom dia Diego! Bom dia pessoal de casa, dezembro, linda, tá linda mesmo, viu? A loja, todas as lojas tá preparadas com ofertas, vários produtos, já na promoção de Natal. Tem o nosso site também, que é o www.armazémpb.com.br, que a R-Code tá aqui, já vai direto. E o nosso WhatsApp, que é o 3222-5000, então não tem desculpa, né? Tem desculpa? Não, gente, por favor, tá tudo lá, super fácil pra você, vai dividir, sem juros, vai pagar só depois. Exatamente, não dê desculpa, sabe por quê? Faça como eu, eu esqueci o cinto na casa da minha mãe e hoje eu peguei o da esposa e vim, porque a calça não caiu. Então você não tem desculpa, só pro bebê. O Natal está chegando. Natal, nossa, eu amo o Natal. E esse ano a gente vai conseguir reunir a família, as pessoas vêm de fora, a gente vai pra lá. E eu sempre fico na responsabilidade de preparar o prato principal. Não tem nada mais gostoso do que a gente preparar a casa, arrumar a mesa do Natal, se arrumar, arrumar as crianças e, claro, né? Trocar presença. Nesse ano, a gente tem que agradecer a vida. Esse Natal eu tenho certeza que esse vai ser inesquecível. O Natal está chegando, comece a se preparar. O Armazém Paraíba é o lugar de ensinar. Feliz Natal. Coisa boa. Lindo, viu? Lindo, parabéns. Fernandinha, maravilhosa. Relembrando pra gente o espírito desse fim de ano, o espírito verdadeiro de Natal. E que bom que o Armazém Paraíba inteiro tá nesse espírito pra oferecer pra você o melhor. Ana, rapidinho, tem gente que assiste o teu programa aqui. Eu queria só mandar um alô rapidinho, olha só. Vamos aproveitar. Lúcia lá do Padre Zé, Cida lá do Mussumago, tem também Thaís de Pintibu, olha só. Fabiana do Altiplano, Cláudia do Centro, Dayana do Cristo, Juan de Guaxinduba. Guaxinduba? Guaxinduba. Eu vou atrás de saber onde é. Juan. E Lúcia e Vânia do Jacaré. Beijo pra vocês, obrigado. Um beijo no coração. Cheiro, viu, Ana? Cheiro. Até amanhã, se você quiser. Rocha. Minha gente, vamos mudar.